A solenidade foi restrita em virtude das medidas de prevenção ao coronavírus O comandante do Exército, Edson Leal Pujol, também participou da cerimônia O novo comandante militar do Sul, Valério Trindade, é experiente Já atuou em missões de paz na Angola e na antiga Iugoslávia nos anos de 1990 Atualmente esteve à frente da operação acolhida E foi secretário-executivo do Gabinete Institucional da Presidência da República Agora vai comandar 50 mil militares da região sul do Brasil